impulsos imediatistas, pra você na média da tua vida tá bem ou você quer pequenas euforias que não duram nada, mas que te deixam na fossa a maior parte do tempo essa é a escolha, sabe não, mas eu gosto do meu caos, eu gosto da minha bagunça eu gosto da minha indisciplina, eu funciono melhor de madrugada e não sei o que mais, sabe porque eu dizia que eu funciono melhor de madrugada? Porque eu não me conhecia dormindo corretamente acordando corretamente, ah mas eu amo açúcar e eu amo comer pão e não sei o que mais porque eu não me conhecia sem isso pra entender o quão melhor eu me sinto quando eu tô me alimentando bem, na real é construção e construção exige você estar preparado pro desconforto porque não existe transformação positiva sem você estar confortável no desconforto, a questão é se você deixar o modo automático governar a sua vida num mundo que como o nosso é tão acelerado, cara você vai se autodestruir, cara a vida acaba e o que eu espero é que você chegue ao final da sua não repleto de arrependimentos mas com orgulho de você ter feito o que você podia com aquilo que tava ao teu alcance de acordo com as possibilidades ali, é uma desculpa muito conveniente quando você vira e fala não, ó o fulano, ah é fácil pra você falar tá, pode ser mais fácil pra mim falar do que de fato pra você fazer mas sabe o que é mais fácil ainda? é você ficar usando isso como desculpa pra ficar inerte isso é a coisa mais fácil que existe de fazer realmente mostrar que você não está tendo uma vida ruim à toa talvez você esteja negligenciando o seu corpo talvez você esteja negligenciando o seu cérebro com um monte de coisa que talvez você olhe e fale poxa, mas eu não dou conta de fazer tudo isso você já tá fazendo tudo isso você tá comendo você tá dormindo você tá mexendo no celular você tá fazendo do jeito errado então tente ajustar alguma coisa e cada vez que você for ajustando um pouquinho vá percebendo a melhoria que você tá tendo ninguém aqui chegou caiu de paraquedas numa vida boa pelo contrário o Caio falou, né como é que você aprende? você aprende de dois jeitos você aprende com o erro dos outros ou com o seu exato e com o seu é mais dolorido é doloroso e cara, eu tô aqui falando tudo isso e eu quero deixar claro pras pessoas porque eu já colhi e engolir os amargos frutos de não levar isso a sério e não só isso cara, o dia que você porque assim, as pessoas acham que vai ser do dia pra noite não vai você vai ter que ficar semanas, meses fazendo isso e aí você começa a sentir a mudança e aí quando você começa a sentir a mudança e acordar com vontade de viver e perceber que o teu equilíbrio emocional tá diretamente ligado a esses pilares e eu fiz questão de que esse papo nosso fosse sobre o básico sobre os pilares efetivamente cara, você não quer mais largar disso você não quer mais largar disso exato ter vontade de viver sabe, sentar pra mim, eu tô fazendo um ritual hoje em dia rituais são bacanas né, pra saúde emocional que é o ritual de eu compro cafés cafés locais de pequenas fazendas do Brasil que já vem torrados mas em grão eu faço a moagem e aí eu passo o café cara, é uma coisa tão gostosa e aí eu tomo uma xícara de café e uma xícara de chá verde aí essa é a minha cafeína do dia entende? e aí eu não preciso ficar tomando muito mais depois porque no momento em que eu tô produtivo que é ali manhã um pouco da tarde minha produtividade é extrema chega o final que vai caindo tudo bem cair porque é a hora de cair tem que cair mesmo desacelera tem que cair mesmo aí você vai chegar na sua casa você não vai ligar luzes você vai começar a sentir aquele soninho gostoso e aí ó acabou desliga a televisão levanta e vai leva a sério isso mas um dia eu vou no cinema e fico até mais tarde tudo bem um dia eu fui jantar e fico até mais tarde tudo bem você só não pode fazer regra da tua vida coisas que te fazem mal cara não adianta o cara falar pô eu adoro eu adoro comer junk food todo dia eu adoro ser sedentário eu adoro então assim no fim das contas você adora uma vida que tá te fazendo mal e tem um custo isso e dói então assim qual dor você quer? essa aqui é a dor de ir contra certos impulsos imediatistas pra você na média da tua vida tá bem ou você quer pequenas euforias que não duram nada mas que te deixam na fossa a maior parte do tempo essa é a escolha eu vivi muito tempo da minha vida com as desculpas que pessoas assim usam sabe não mas eu gosto do meu caos eu gosto da minha bagunça eu gosto da minha indisciplina eu funciono melhor de madrugada e não sei o que mais sabe porque eu dizia que eu funciono melhor de madrugada? porque eu não me conhecia dormindo corretamente acordando corretamente ah mas eu amo açúcar e eu amo comer pão e não sei o que mais porque eu não me conhecia sem isso pra entender o quão melhor eu me sinto quando eu tô me alimentando bem e atividade física é a mesma coisa então as tuas emoções elas estão diretamente ligadas a escolhas suas e se você não consegue mesmo aquela mínima força pra você levantar se trocar e fazer tudo isso pra academia e comer então talvez você precise de ajuda profissional talvez você precise de psicoterapia com um bom psicoterapeuta e se for necessário um acompanhamento psiquiátrico que vai te dar esse empurrão as vezes é com medicação sim porque é necessário em alguns quadros as pessoas tem medo e tudo mais então se você tivesse um problema de outra coisa eu tomaria assim como o corpo fica a cabeça fica doido exatamente as tuas emoções elas são a operação do seu cérebro e nem sempre o seu cérebro tá saudável e você pode precisar disso mas não ache que vai ser uma pílulazinha que aquilo vai te dar um empurrão pra você fazer tudo isso que a gente falou aqui e fazendo tudo isso que a gente falou aqui aí você vai pegar um livro do Aristóteles e você vai ler e você vai estar bem e você vai devorar e você vai ficar melhor aí você vai fazer meditação e vai melhorar mais ainda aí você vai construindo um castelo de si mesmo cada vez melhor mas a fundação precisa estar boa e a fundação foi o que a gente falou aqui porque se a fundação tá podre meu amigo não adianta você colocar mármore nas paredes porque vai ruir entendeu então se a fundação tá boa aí você começa a construir a partir disso emoção é uma construção saúde emocional é uma construção inteligência emocional é você entender isso nada do que a gente disse aqui vai imediatamente fazer com que nossa melhorou saiba que é uma melhora progressiva e saiba que talvez o maior erro de pessoas que buscam autoconhecimento é a pessoa achar que tem a pílula mágica ah mas me dá uma dica me dá aí qual tem gente que pergunta lá quando eu abro no Instagram me fala uma vitamina pro cérebro que uma vitamina você precisa de equilíbrio nutricional riqueza nutricional todas as vitaminas são importantes todos os minerais todos os micronutrientes todos os macronutrientes tem seu papel então assim começa a entender que esse mundo de redes sociais que fica te prometendo pílula mágica fórmula mágica pô pode vender pode vender livro curso pode vender mas na real é construção e construção exige você estar preparado pro desconforto porque não existe transformação positiva sem você estar confortável no desconforto porque é obviamente mais desconfortável você pegar um prato de salada do que você pegar um cheesecake é evidentemente um cheesecake é muito mais imediatamente confortável só que o que as pessoas fazem e esse é o problema é o problema que destrói saúde tanto emocional quanto saúde de maneira geral as pessoas trocam algo que vai fazer com que a tua vida na média seja muito melhor por uma intensa recompensa como prazer por exemplo em um pequeno momento se você parar pra pensar quais são os problemas hoje de saúde na sociedade predominantes são fruto disso quando você pega por exemplo doenças que afetam o cérebro que são em última instância fatais como Alzheimer por exemplo que até hoje não encontramos cura cara as pessoas acham que é uma sentença falamos disso mas não é se você fizer tudo que eu falei aqui tem o risco de desenvolver Alzheimer ele drasticamente cai se você pratica atividade física regularmente se você se alimenta bem se você dorme com qualidade por tempo suficiente ó o Tião botando roupa agora se você não sobrou pra tu Tião se você faz tudo que a gente falou aqui seu risco de depressão seu risco de ansiedade quadros de outros transtornos neuropsiquiátricos melhoram tudo cara tua vida melhora só que o ponto é ou você entende que aquele prazer instantâneo ele não vale a pena e aí tem uma coisa que é muito importante que é assim tem gente que não quer a pessoa não quer sentir o mínimo desconforto não quer tudo pra pessoa tem que ser confortável e se você é dessas pessoas aí eu sinto muito dizer você tá aqui o grande Antônio Abujamra a vida é sua estrague a como quiser é só um reclama depois é a vida é sua estrague a como quiser a partir dessas perspectivas as pessoas estão tendo acesso aí a algo cara 20 anos atrás não existia a possibilidade de você estar aqui assistindo isso agora então eu acho que a gente tem que ser bastante grato pela oportunidade que hoje a internet por exemplo nos dá eu não tô dizendo que o celular é um demônio eu tô dizendo que como toda ferramenta ele pode ser usado ao seu favor ou ele pode te prejudicar toda ferramenta é assim acho que o equilíbrio ele é sobretudo aquilo que mais falta em um mundo que tá cheio de extremismos acho que a coisa que a gente menos precisa hoje é fanatismo extremismo é essa coisa onde parece que é um extremo ou é outro ou não é e eu acho que a gente perdeu algo que os filósofos gregos traziam de forma muito contundente desde os pré-socráticos que é a ideia de equilíbrio aliás não precisamos nem falar dos gregos podemos ir pras filosofias orientais que trazem isso na sua essência seja nas diversas formas do budismo seja no hinduísmo seja enfim você olha pras matrizes de sabedoria nas espiritualidades diversas no cristianismo você vê isso no judaísmo você vê isso enfim cara tem tanta gente mais sábia do que todos nós que já nos disse que a temperança o equilíbrio é o caminho e a gente insiste no extremismo por uma sociedade que faz com que a aceleração constante seja meio que uma premissa então a questão é se você deixar o modo automático governar a sua vida num mundo que como o nosso é tão acelerado cara você vai se autodestruir não existe outro caminho então o mundo de hoje ele cria um ambiente que está grosseiramente fazendo com que nós estejamos cada vez mais inclinados justamente a isso a tudo que a gente falou aqui que destrói a vida para pra observar tudo o que eu disse é algo que se você deixa o modo automático é o que você vai fazer você vai se alimentar da pior forma você vai dormir da pior forma você vai ficar sedentário o mundo ele cria hoje a estrutura pra que esse seja o modo normal então se você não encontra dentro de você a energia o ímpeto a coragem de falar não pra tudo isso e assumir de fato o protagonismo sendo mais dono de si cara a vida acaba e o que eu espero é que você chegue ao final da sua não repleto de arrependimentos mas com orgulho de você ter feito o que você podia com aquilo que estava ao teu alcance de acordo com as possibilidades ali porque é claro que temos limitações todo mundo tem limitação e o meu problema Caio é uma pessoa que as vezes está assistindo a gente que é o cara que faz questão de depois de ouvir tudo isso diz assim não, mas pra mim é mais difícil e aí ele começa a justificar e pode ser que pra você é mais difícil eu não estou dizendo que não é mas a questão é que